Se esse vídeo chegar em mil likes ou mil comentários, eu posto o arquivo de graça, tanto o arquivo colorido, quanto o arquivo preto e branco. Dessa forma, a gente garante a existência do canal, porque o YouTube precisa desses números pra poder me ajudar. Opa, tudo bem contigo? Eu sou o Mikael, e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um boneco Funko Pop de papel do Homem-Aranha aqui então com a roupa preta. Se você já acompanha esse canal, você já viu eu fazendo aí um Funko Pop usando papelão, mas eu não vou usar papelão nesse vídeo, eu vou usar apenas uma folha de sulfite, que eu vou imprimir aqui o desenho, e uma cartolina, aonde eu vou colar aí o arquivo base. Pra mim desenhar esse arquivo, eu usei um programinha chamado Kirita, que é um programa de ilustração, então quem tiver interesse dá uma olhada aí que é um programa bem legal pra fazer desenho, e eu tenho usado muito ele pra conseguir produzir aqui arquivos com detalhes bem interessantes. Você deve ter percebido que eu coloquei aí uma meta de likes e comentário nesse vídeo pra liberar o arquivo. Por que que eu fiz isso? Então, o YouTube tá dificultando muito o meu canal, então pra mim conseguir existir, eu resolvi adotar essa meta de likes aí e comentários pra que o meu canal consiga sobreviver mesmo. Eu te garanto que se todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui deixar 5 comentários aí com 5 sugestões diferentes, rapidinho a gente já chega nessa meta e já me ajuda aí a manter o canal. Inclusive, esse boneco que você tá vendo eu fazer aqui agora, ele é uma sugestão dos inscritos. Eu fico lendo os comentários, vou anotando e fico tentando fazer aqui no canal, e normalmente quando dá certo eu posto vídeo, né? Tem inclusive muita coisa que as pessoas me pedem que eu tento fazer e dar errado, e tem muita coisa que tá na metade ainda. Eu tenho um caderno aqui em casa que eu sempre fico desenhando aqui ideias pra ver como que eu faço as coisas, principalmente coisas que se transformam, que tem aí no canal também. Então é muito importante o seu comentário tanto pra esse canal aqui existir no YouTube, quanto pra você me ajudar a criar mais bonecos e trazer mais esculturas pro canal, belezinha? Como você tá vendo, esse boneco é muito fácil de montar, ele tem algumas partes que eu vou fazer, né? Por exemplo, a cabeça eu já fiz, e agora eu tô montando aqui então o meio do corpo dele. O corpo dele, eu vou montar então todo o tronco junto com as perninhas, né? E as perninhas tem esses dois pedacinhos que eu tô fazendo aqui agora, que eu vou encaixar pela parte de dentro, é como se fosse a parte interna das coxas dele, que não deu pra desenhar direto em todo aquele pedação, eu tive que fazer separado e juntar esses dois pedacinhos aqui dentro, olha só. Eu vou colar ali por dentro da perna, e depois eu vou fechar então toda essa estrutura. Eu resolvi fazer esse boneco com articulação nos braços, mas você aí na sua casa, você não precisa. Você pode montar os braços dele e já colar diretamente no boneco, mas eu não quis fazer assim porque eu tenho o costume de fazer aquela articulação com palito, quem acompanha o canal já deve ter visto eu fazendo articulação com palito nos braços, que eu faço um furo ali na altura dos ombros, passo um palito de papel e colo os braços nesse palito. Eu escolhi então fazer essa articulação pro boneco, que eu gosto dessa articulação, acho bem tranquila de fazer, e eu vou fazer isso então. Primeiro eu tenho que montar os braços, né? Você tá vendo aí que eu tô já montando esses braços. Eu vou pegar a cola, passar aqui e fechar a estrutura dos braços. Os braços ficaram bem quadradinhos, né? Inclusive esse boneco Funko Pop, pra mim transformar ele em um arquivo todo feito de cartolina, que se você acompanha o canal, você já viu que eu fiz Funko Pop com papelão. Ele ficou mais quadradão, né? Porque como eu tive que fazer de cartolina, ficou mais fácil fazer assim. E agora chegamos na parte de fazer a articulação dos braços dele, e eu vou pegar aqui então um pedacinho de folha de sulfite de uns 4 por 8 centímetros. O tamanho não é tão importante, pode ser um pouquinho maior ou menor, não tem problema. E eu vou enrolar aqui então, e fazer um palito de sulfite. Eu vou pegar esse palito aqui, e fazer aquilo que eu já comentei nesse vídeo. Passar aqui então por dentro da altura do ombro dele, e dobrar pra baixo, né? Por que que eu preciso dobrar? Porque eu vou colar então os bracinhos aí nesse palito. Essa parte também é uma parte que você tem que fazer com muita calma, porque você tem que passar cola, tem que colocar o pedacinho, e tem que deixar um tempo pra cola secar. No vídeo eu não vou ficar mostrando isso, senão o vídeo vai ficar com 5 minutos do boneco parado, né? Mas é isso que eu faço. Eu passo cola, eu colo, aqui na cabeça eu vou fazer a mesma coisa, vou colar, e vou esperar uns 5 minutinhos pra cola secar. Às vezes você tem até que esperar mais. E agora tem um acessório muito legal, que é essa gosma aqui do simbionte, que eu vou fazer, né? Que basicamente eu vou pegar aqui então um pedacinho, que tem aí no arquivo também, vou dobrar, pra poder criar um encaixe. Essa gosma aqui, ela tem um encaixe na parte de baixo, que eu vou passar cola aqui, e vou dobrar. Você também pode colar esses tentáculos direto nas costas do seu boneco, se você quiser. É que eu não quis fazer assim, porque eu gosto de pôr esse sistema de tiro e põe, sabe? Então eu consigo, a partir desse encaixe que eu fiz aqui, eu consigo encaixar, deixar a gosma nele, e se eu quiser tirar, eu tiro esses tentáculos e deixo o boneco sozinho. É uma escolha mesmo aí que você faz quando você estiver montando. E eu tenho uma pergunta pra você, você gosta de Funko Pop? Qual os personagens que você mais gosta de Funko Pop? Deixa aí nos comentários aí pra você me ajudar a fazer mais e mais vídeos pra esse canal, belezinha? Eu sou o Mikael, até o próximo vídeo, e dá uma olhada aí então como ficou esse boneco aí do Homem-Aranha Funko Pop com o simbionte. Se liga! Eu sou o Mikael, até o próximo vídeo. E aí